Música Bem vindos a mais um vídeo Hoje é começando o vídeo aqui dentro de casa Por que? Que dia é hoje? 31 de outubro, Halloween Então eu quero mostrar pra vocês Primeiramente a nossa decoração de Halloween Esse ano, eu não mostrei até agora Porque eu queria fazer essa surpresa aqui no dia de Halloween Montei aqui o buffet de casa Ficou bem legal, vou levar vocês agora Comigo pra ver essa decoração E é isso aí gente, é assim que eu já começo O vídeo mostrando pra vocês A nossa decoração aqui Nosso cantinho especial Aqui em casa E esse daqui foi o buffet que nós escolhemos Ficar bem aqui próximo a entrada de casa Onde a gente guarda as bolsas, as coisas Mochila de escola E aí eu escolhi esse buffet aqui pra decorar Porque ele tem mais Espaço e um espaço suficiente Pro que nós temos aqui de decoração Pra esse ano Então começando por essa daqui Que é a nossa árvore de Halloween A primeira árvore de Halloween Eu comprei essa árvore aqui na Target E coloquei alguns enfeites que eu comprei na Dollar Tree Vocês viram aí no vídeo Das comprinhas de Halloween Que eu fui lá fazer Essa bruxa de cerâmica aqui Eu comprei no Walmart Esses bonequinhos aqui Que são de sensor de presença De vez em quando Eles funcionam De vez em quando não O fantasma Ele tem um sensorzinho ali na frente No seito Aí Funcionou Na base do saculejo Ele fala A bruxa ria Essas outras duas bruxinhas aqui também Custaram um dólar Porque eu fui comprada na Dollar Tree Essas velinhas aqui Essa daqui Fui eu que fiz Na verdade Eu comprei esse vidro aqui E a vela separado E aí eu montei Ralei um pouquinho da vela Fiz Aquela vela de pumpkin Cheesecake De abóbora, né? Cheesecake de abóbora Não lembro nem onde foi que eu comprei Porque a gente vai comprando ao longo do tempo O que vai aparecendo E esses bonequinhos aqui Bem como as caveirinhas penduradas ao longo do móvel Eu também comprei na Dollar Tree Assim como essa aranha Essa abóbora Aqui de plástico E aqui tem mais uma árvore de Halloween Igualzinha aquela Que eu enfeitei com bolinhas Alguns apetrechos aí de Halloween E essa vassoura perfumada A bruxa rindo aqui, ó Passei na frente e ela riu Essa aranha grande também Comprei na Dollar Tree E essa vassoura Ela é perfumada Tem um cheirinho de canela É bem gostosa A Gi hoje está vestida, né Gi? Eu estou vestida de abóbora Por enquanto Aqui, ó Olha o look Olha a calça Por enquanto eu estou vestida de abóbora Mas em breve vou vestir outra coisa E de noite temos outra programação Certo? Certo O que que tem hoje? Trick or Treat Nós vamos pegar doce em Windermere Em Windermere, é isso Aqui num condomínio aqui perto de casa Que tem festa de Halloween E eles dão um docinho Para as crianças Ou travessuras Ou travessuras, né? Então chama o pessoal para vir com a gente Vamos! Primeira paradinha do dia Eu ia falar segunda Mas não é É a primeira parada Já saímos de casa E demos uma paradinha aqui no Olive Garden Que é um dos meus restaurantes favoritos Aqui de Orlando Tem até vídeo no canal Falando sobre esse restaurante italiano Que é fabuloso E come a família inteira Pratos muito bem servidos E não sai falido daqui de dentro Olha o pãozinho Super macio Quentinho Gostoso Ó Uma delícia E olha o tamanho da salada E você pode repetir quantas vezes quiser, tá? Não tem limite Salada de tomate Vegetais Croutons Ainda bota um queijo por cima Agora Agora Nossa moça Já está aqui Fantasiada Você é o que? A princesa? Não Eu acho que não é princesa Eu sou a malvada do reino É a malvada do reino? Olha isso, gente Que coisa linda Olha o vestidão dela Estou de meia Rainha Mar Vai sair para pegar seus docinhos Tantã Fim de tarde Já anoitecendo Agora já estou, olha De gatinha Totalmente preparada Para sair E começar a pegar os docinhos Fazer o trick or treat com a Gi Nós vamos no condomínio aqui do lado Que está tendo a festa de Halloween Vou mostrar para vocês As crianças pegando doce As fantasias assustadoras E as decorações maravilhosas Bem, já estamos aqui na rua Eu estou com a minha sacolinha A Giovana está com Abóbora Abóbora E vamos começar a fazer O nosso trick or treat E olha aqui Já do outro lado da rua Já tem aqui o pessoal Que enfeitou a casa todinha Isso é sinônimo Que eles vão dar doce A moça está ali sentada A gente só vai se aproximar E pegar o docinho Entra na fila As crianças entram na fila Para pegar o doce Pegou o seu doce? Sua barba? Sim, mas agora não foi um doce Agora foi uma régua Ah, mas é para crianças Às vezes eles colocam Também algumas coisas Que não sejam só comida Só doce Porque tem criança Que não pode comer Esse aqui não é régua Eu acho que é É o régua de botar no braço Ah, um sticker Ah, que legal E aqui a gente está Bem em frente à escola da Gi Essa rua daqui Olha como é que está Essa casa aqui, gente Completamente cheia de tergerão E vamos continuar andando Vamos andando Para ver se tem mais docinhos ali Mais balas Continuamos aqui Aqui na nossa caminhada Tem bala aí? Tem que bater a porta Aqui as crianças estão correndo Ali naquela casa também Tem bala Essa tem até música Uau! A moça está ali dando Chega lá Oi! Feliz halloween Mais uma casa Toda aqui enfeitada Vai lá Vai falar Feliz halloween Vou escolher lá O docinho Ela perguntou Qual ela queria E aí? Essa daqui está Mais singela A decoração Só tem um pisca-pisca Não tem nada demais Tem uma caveira ali Pega o doce Olha o pessoal Caprichando nas fantasias Aquele do Among Us Aquele jogo Que está fazendo um sucesso Centra Garotada Mais uma casa Com fantasma lá Vamos lá Pegar bala? Vamos Então vamos Vamos atravessar E olha como é que fica A rua fica cheia Gente Pessoal As crianças todas vindo Fantasiadas A família Henrique está filmando Aqui para o nosso Instagram Do Jovens Viajantes Se você ainda não nos segue lá Aproveita Segue lá Arroba Jovens Viajantes E você vai ver tudo Em tempo real Nós estamos mostrando Para vocês Acabou? Acabou Acabou o doce? Ele deixou dois baldes ali Mas acabou os dois Acabaram os dois baldes? Sim Então vamos procurar mais Olha Pegamos aqui agora Numa casa Que deu um colarzinho Para ela Agora ela está atravessando A Gigi vai ali pegar Que botaram esse Que esse baldinho Aqui na rua Aí a criança vai lá Escolhe O doce Que quer Olha A moça pediu Para ela pegar Um de cada De cada cesta Aí tem mais uma criança Ali é uma mãe De cada cesta Né? Ali ó As crianças aqui também Vindo fantasiadas Você que é legal Olha O moço botou bala Aqui agora Acabou de colocar Vamos 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 pela estrada fora Cuidado que o lobo mal Está por aí Hein? Eu tenho a minha magia Você tem a sua magia? Muito bem Olha Essa casa aqui Que tem um pouco mais de luz Vou mostrar para vocês O fantasma Você passa ali Gente Ele passa na árvore De um lado Uma árvore para o outro Fazendo barulho Que é assustadora A moça aqui está fantasiada A dona da casa também Obrigada Feliz Halloween Olha que linda A decoração Cheia de abóboras Cantantes e falantes Vou tentar pegar aqui Para mostrar para vocês Mas olha aquela casa ali Colocou uma projeção holográfica Tem um fantasma ali dentro Passando na janela Que bacana Dá para vocês verem, né? Tem um fantasma ali Ali ó Já é a casa A dona está ali sentada Na cadeirinha Distribuindo os doces E a Gi foi lá Agora tem um monte de gente Fantasiada ali Pegando doce também Olha que Quanta gente na porta Dessa casa Agora eles botaram até fumaça Está saindo uma fumaça Dali De aproximar Ali ó Tem gente dando susto Tem uma abóbora Cara vestido de antigo Tem uma abóbora ali Falante Está muito engraçado É o carro do sorvete Passando na sua porta Esse jogo Esse jogo é muito sinistro Tem um sorveteiro Que ele É o sorveteiro mal Ele mata as crianças Ih, botaram o carro do sorvete aqui É o carro do sorvete Passando na sua porta Sim gente Aqui também tem Eles vão ó Aqui ó Você escolhe aqui o sorvete E aí compra Olha aí Eles aceitam o cartão de débito e crédito A gente Olha o hook ali É Eles vendem sorvete As crianças param E compram o sorvete que querem E tem gente que capricha tipo Natal Bota uns pisca-piscas Apesar de serem das cores do Halloween O pessoal coloca assim ó Tem umas decorações que não são tão iluminadas Tipo esse carrinho aqui Que carrega abóbora E lá a Gi vai Pegar mais um Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ah, esse daqui já é de Natal Não acredito Ah, tem um nutcracker ali Que é aquele soldadinho de chumbo Com Abóbora A Gi já correu Ó, pra pegar do outro lado E aqui assim gente Super tranquila a vizinhança Muito tranquila Não tem perigo As crianças correm Muitas delas soltas aqui Sem paz Nem nada Só pegando os docinhos Olha lá a Gi pegou o doce E Essas daqui Essas crianças estão sozinhas Nem ninguém Já ganhou até colar né Mostra seu colar É aqui ó Esse aqui ó E a abóbora A luz tá acabando Porque ele não apaga É Mas legal Porque tem casas que não dão doces Dão Lembrancinhas de brinquedinhos né Tem mais essa casa aí ó Mais doce ali As crianças estão aqui na porta doce E assim segue o trick or treat Ó, essa tá mais iluminada Pra mostrar Ali Tem gente que vai Bater na porta Ih, agora vai uma fila lá De crianças Tudo pra Pra ganhar doce Será? Olha ali O menino abriu a porta E tá dando docinho E tá dando docinho Pras crianças E agora estamos dentro do carro Indo seguindo pra mais algumas ruas Porque aqui realmente O condomínio é muito grande Então Não dá pra você andar tudo a pé Melhor ir pegar o carro E seguir mais um pouquinho A frente Parar E pegar mais doce Em outros lugares Tá Aqui a Gi vai bater na porta Vou mostrar pra vocês Ver se alguém ali vai abrir Pra dar doce Obrigada Feliz Halloween Aí o Henrique parou o carro Aqui na frente E a gente vai andando Um pedacinho Até mais a frente Pra ver Se tem casas dando doces E ele vai seguindo a gente E assim seguimos Tive que descer do carro Pra mostrar a decoração Dessa casa Olha que capricho Gente Caramba Calma Deixa eu focar Que coisa de louco Gente Olha isso É um gato preto Inflável Que botaram na porta Tem um fantasma Gente Que maravilhosa Essa decoração Deixa eu afastar aqui Assim Ó A casa é dessa assim E colocaram aqui Olha Montaram tipo Uma casa do terror Mesmo Olha Uau Tem uma caveira ali Olha Vai lá Bate na porta E desse jeito Tudo enfeitado Tem que bater na porta Fazer um trick or treat Ah Aquele negócio Vai só Dá um susto É um boneco Vai Eu tô aqui na porta Vai lá Tem um moço ali esperando Pra fazer trick or treat Vai lá Vai não Pode ir A Giovana foi lá Pegar a bala Um moço As vezes Mesmo as casas Que não estão enfeitadas Tipo essa daqui Não está enfeitada Mas também Tá dando doce Ó A gente já foi lá Tem uma caixinha lá Acabou Mas estavam dando doce Mas acabaram Ali tem essa casa Ó Tá toda enfeitada Tem até projeção Uau Tem até projeção Esse daqui botou projeção Aqui ó De fantasma Aqui na lateral da casa E na garagem botam os esqueletos Ali E no meio dessa linda noite de Halloween Olha ali ó Tem casa As dois Das árvores e das casas Os fogos da Disney Porque como eu já disse pra vocês Nós moramos praticamente atrás da Disney Então diariamente À noite Nesse mesmo horário Temos o privilégio De poder assistir Esse espetáculo de fogos Aqui do condomínio Olha aí Todos os dias Se a gente quiser assistir É só dar uma paradinha Tanto de trás Da parte Da frente da casa Ou da rua A gente consegue assistir Os fogos Do castelo da Disney Olha que lindo Gente Pra encantar ainda mais A nossa noite De Halloween Mais uma decoração De caiu queixo Essa casa daqui Ano passado Ganhou a melhor decoração De casa do Halloween E olha aí Como é que tá Montaram um cemitério Aqui Que legal né gente E tá saindo agora Ali ó A fumaça do cemitério Uau É muito bem decorada Outro pedacinho Do cemitério Aqui Uns esqueletos Aqui saindo Ainda tem um Mickey Ali Thank you Ainda tem tocha Gente Tudo muito bem decorado O povo investe Mas fica bonito Legal né filha Legal Foi essa Tá escrito Aqui ó Tá escrito Cuidado e caution Olha Um palhaço aqui Na verdade É um espantalho Horroroso E assim Estamos finalizando Nossa noite Andamos várias ruas Aqui do condomínio Espero que vocês Tenham gostado De passar esse dia De Halloween Com a gente Se você gostou Desse vídeo Já curte Já deixa seu like Que isso ajuda muito Nosso canal a crescer Não é inscrito ainda Se inscreve Ativa o sininho De notificações Com certeza Você vai ser o primeiro A saber Sempre que nós postarmos Novos vídeos Te vejo na próxima Tchau 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 Obrigado.